Olá seja bem-vindo seja bem-vinda a você que já é inscrito no canal muito obrigado por mais uma visita e você que está chegando pela primeira vez obrigado também seja bem-vindo seja bem-vinda eu sou o Luiz Trindade sou eletricista e gosto de me apresentar com um apaixonado com o manos elétrico pessoal tela branca aqui ó você que está chegando pela primeira vez tá tava procurando alguma coisa no youtube um comando né você tem um duas bombas na sua casa e você tá ligando no disjuntor até mesmo só na boia lá e o disjuntor e mais nada e queria automatizar você tem uma duas bombas ou tem uma bomba só enfim nesse caso a lógica de hoje é para duas bombas né você tem você puxa água do seu poço ou então você puxa água do rio ou então você puxa água de uma caixa inferior superior para uma caixa superior e você tem duas bombas instaladas só que quando acontece de você precisar trocar de bomba você tem que ir lá mudar aquela chavinha seccionadora aquela chave faca né seccionadora ou enfim você mesmo muda a fiação embaixo do disjuntor e você fala assim pô eu tô procurando alguma coisa eu queria só automatizar essas duas bombas ou seja eu queria que ela trocasse automático partiu a primeira vez entrou a bomba 1 partiu a segunda vez entrou bomba 2 e se acontecer da bomba 1 tá trabalhando e abrir o térmico dela por alguma coisa ela para de trabalhar mas a 2 fica trabalhando até que alguém solucione o problema o problema porque às vezes você não tá no local a pessoa responsável não tá e você tem um sítio tem uma fazenda sei lá no interior da bahia que é meu estado ou ceará maranhão alagoas enfim em algum lugar do país você tem duas bombas e tava procurando e fala assim pô luiz eu já entrei no seu canal mas os os comandos que você tem é muito complexo é cheio de coisas e de detalhe eu queria algo bem simples para automatizar as minhas duas bombas não queria nada eu só queria colocar ela automática beleza vamos fazer alguma coisa aqui pra você passo a passo tá então vamos construir juntos e no final você vai ver se vale a pena ou não enfim o custo é barato pai vai parecer assim ser muito difícil mas você vai ver que é algo muito fácil de fazer vamos lá então a princípio se ficar muito lento aqui ó porque eu tô gravando a tela então para construir gravando a tela realmente não muito lento então vamos pegar que alimentação pegar uma fase colocar essa fase aqui vou deixar ela aqui assim pronto pegar um neutro colocar esse neutro aqui esse comando vai ser imagine que esse comando é trazer o neutro deixa deixa aqui o neutro aqui assim tá bom a essa altura imagine que esse comando é 380 né 380 porque 380 é fase neutro né como aqui no do do cai de cima só teria pra mim usar esse bloco eu não quero usar esse bloco eu quero usar separado em cima e embaixo como é fase neutro se eu usar o bloco aqui em cima eu tenho que girar o neutro tudo aqui trazer para cá então eu vou por separado aqui eu não gosto de comando 127 então você imagina que esse comando aqui ele é 220 em uma rede 380 porque 380 220 é fase neutro não é isso beleza então show show da endereço já esse esse componente aqui para ver a linha linha né vamos construir junto 220 e aqui é L1 ou R enfim você que sabe deixa eu ver onde eu posso chegar então eu posso chegar ele para aqui até para aqui mais um pouquinho beleza e aqui eu vou chegar para cá um pouquinho também pronto tá vendo que às vezes você dá dois cliques ah eu tenho que abrir linha da mesma linha que eu vou te dar um pouco do below no relógio só que é um neutro né o opa O leio oh mais ele volta 0 beleza um deixa eu só falar uma coisa aqui pra vocês às vezes você tá chegando e não tem assim muito intimidade no aqui onde está escrito nome é o endereço aqui o nome é o endereço e aqui onde está escrito função é o nome é o contrário esse endereço aqui eu não posso errar por exemplo, se eu quiser que isso aqui se repita por isso que eu botei o mesmo endereço, linha e linha porque quando eu energizar, eu energizo os dois se eu colocar esse endereço aqui digamos que eu coloque em um contator KM1 aí no outro eu coloco KM2 ou o mesmo contato que eu queira de KM1 eu coloco KM2, vai funcionar como KM2 funcionar mais para frente se eu lembrar eu mostro isso para vocês então isso aqui é o endereço do componente você nunca pode errar a não ser que você queira que o seu comando não funcione já aqui você pode repetir onde está escrito função você pode repetir o mesmo nome no comando inteiro só vai ficar ruim para você identificar mas não vai atrapalhar nada mas aqui esse endereço você não pode errar e essa caixinha aqui, caso eu esqueça de grifar é para isso aqui aparecer porque por exemplo, eu vou tirar esse grifo aqui para você ver vai desaparecer o 220 lá de cima, está vendo? aqui em cima está e aqui não está então, para ele aparecer como eu estou gravando a tela é só eu grifo aqui, marcar e aí o 220 aparece beleza? só para você entender então vamos aqui agora pegar um disjuntor como é uma linha fase neutra eu vou pegar um disjuntor aqui unipolar vou botar ele aqui assim tá bom disjuntor unipolar eu vou começar aqui colocando um contato aqui que vai ser da boia inferior outro contato aberto aqui da boia superior aqui eu vou colocar um contato fechado aqui que é da lógica de comando que eu vou fazer outro contato fechado aqui que é para selo outro contato fechado aqui que é para selo também já vou buscar um contato aqui pronto, que é para mim já ter uma noção do que eu vou fazer maravilha, é isso aí então agora eu posso dar partida aqui então vamos pegar aqui agora e começar a colocar a componente aqui então vai o primeiro contato vai o segundo contato depois você vai entender quando eu estiver endereçando o terceiro essa linha aqui vai três contatos três contatos vai três contatos essa linha essa outra linha aqui vai dois contatos vai dois contatos deixa eu colocar já os contatores aqui as bobinas né o maior contator é a bobina colocar a bobina aqui para a gente já ter uma noção do que está fazendo e a outra bobina vai aqui deixa eu colocar mais uns contatos de bloqueio aqui então vai um contato aqui vai outro aqui vai mais um aqui e vai mais um aqui é isso aí é isso aí agora vai o que vai dois contatos dos térmicos então do contato do térmico não é o térmico vai dois contatos abertos aqui ó dois do térmico aqui então vai esse primeiro e vai esse segundo deixa eu colocar duas bobinas aqui que são contatores auxiliares então vai mais esse contator auxiliar e esse contator auxiliar do térmico tá vendo aí você fala assim pô Luiz você falou pra mim que era um negócio simples mas é acredite é simples é que quando a gente não tem assim muita noção parece mas você vai ver que é simples contator de potência você só tem esses dois aqui ó aqui tudo é contator 12 auxiliares esse contator que custa 25, 30 reais cada contator beleza então não se preocupe não não precisa ficar com medo não que parece ser difícil mas é bem simples bem simples mesmo então vamos lá então agora eu vou precisar colocar aqui mais contato aberto então eu vou precisar colocar um primeiro eu vou colocar a sinaleiro aqui deixa eu ver quanto sinaleiro já dá pra mim um pouco vamos lá então vai o primeiro sinaleiro vai o segundo vai o terceiro sinaleiro aí aqui agora eu vou ter que um sinaleiro sonoro vai um sinaleiro luminoso aqui mais um luminoso afastar um pouquinho só aqui e vai mais um sonoro aqui bom eu não vou eu poderia até fazer isso mas aí o negócio vai ficar um pouco maior deixa eu ver se eu faço ou não só pra você saber só que aí deixa eu ver aqui uma coisa se eu fizer isso aqui deixa eu ver o que acontece deixa eu só endereçar uma coisa aqui porque eu não fiz esse endereço ainda então já que estamos construindo junto deixa eu só ver uma coisa deixa eu falar que isso aqui é B1 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 deixa eu fazer um teste aqui opa beleza vou fazer sim é isso aí então vai ficar legal estamos construindo junto então eu vou tirar isso aqui vou tirar isso aqui beleza e vou colocar esse cadê ele que eu peguei ele aqui agora ah não tá aqui cadê isso aqui então eu vou colocar aqui primeiro eu vou ter que mudar aqui primeiro e aí o segundo o segundo eu já vou ter que só que aí eu vou ter que arrumar espaço aqui rapaz passar aí com esse contator caramba peraí aqui eu já vou perder espaço beleza deixa eu descer aqui um pouco mais aí e aqui eu vou vou subir bom aqui acho que dá deixa eu pegar ele aqui de novo que eu preciso que ele fique nesse alinhamento aqui ó tá bom aqui tá bom e aqui aqui ele vai ter que ficar nesse alinhamento também é isso aí e aqui ele vai ter que ficar em cima paciência eu vou ter que trazer ele aqui pra cima não tem problema nenhum é isso aí maravilha 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 então vamos lá o que que eu vou determinar caixa cheia ou caixa vazia então eu vou ter que encostar isso aqui deixa eu ver aqui botar aqui as 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 sinalizações aqui pra ver o que que eu consigo encostar aqui eu acho que eu consigo deixa eu ver se eu consigo colocar mais dois LEDs aqui estamos construindo juntos então aqui seria um LED de caixa caixa inferior vazia é boia inferior aberto então pra isso eu ia precisar juntar mais um pouco aqui juntar mais um pouco aqui juntar mais um pouco aqui juntar mais um pouquinho aqui juntar mais outro pouco aqui você vai entender que é pra ficar legal ficar bonitinho o negócio juntar mais um pouquinho aqui juntar aqui juntar isso aqui aqui agora já deu sossegado agora eu já posso trazer pra cá então aqui aqui vai uma luminária aqui vai outra luminária vai outra lâmpada e agora aqui na frente eu tenho que botar um sonoro aqui é isso aí só ver agora como é que vai ficar aqui então aqui vai ficar agora assim aqui vai ficar assim é e aí eu terminei aqui vai ficar assim aqui vai ficar assim e aqui vai ficar assim lá na frente não tem é isso aí é só mais sinalização tá vendo então o que tem aqui esses dois contatores de potência esses três aqui auxiliares o resto aqui é lâmpada parece ser grandão mas é só pra você ter informação entendeu pra você ter informação do teu sistema mas é coisa bem 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 básica beleza então vamos fazer o fechamento aqui fazer igual o Paulo em Gogo fala meu fechamento pra poder você entender depois quando eu começar a fechar você vai entender o que tá acontecendo beleza então você vai entender quando eu fechar não quando eu começar a endereçar aqui eu tô fazendo só o fechamento quando eu começar endereçar aí você vai entender o que que é pronto puxar aqui se em algum momento eu fico mudo não esquenta a cabeça não é que eu não tenho cola não tá aqui tá tudo na mente esses comandos que eu faço aí pra vocês que tão aqui no canal não é com a plancheta do lado olhando o que eu já desenhei não aqui eu tô puxando a cabeça isso aqui tá armazenado na minha mente então se o erro aqui se eu cometi algum erro se eu esqueci de marcar alguma coisa me perdoe mas aqui não tem cópia não aqui tá tudo dentro do cérebro guardado armazenado na massa cinzenta não tem papel aqui é que eu não tô com a câmera aqui eu tô pra eu tô gravando a tela se não eu ia mostrar aqui na bancada pra vocês ver que eu não tô filmando nada não é na cabeça o que tá aqui tá saindo da minha mente vou deixar isso aqui então aqui eu vou puxar vai vir até aqui essas informações tá guardado na cachola é paixão pelo comandos elétricos então quando você tem paixão por alguma coisa você tem tudo isso armazenado então isso aqui agora vai sair daqui vai vir até aqui beleza vai descer aqui agora eu vou puxar essa linha aqui direta até aqui quando começar a endereçar aí você vai saber o que eu tô fazendo por enquanto eu tô só fazendo o fechamento então vamos fechar aqui vamos fechar aqui também vamos fechar aqui também vamos pegar a linha de neutro aqui a linha de neutro de neutro pegar o condutor neutro aqui fazer um fechamento aqui com neutro fechar tudo aqui com neutro fechando 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 aqui fechando aqui beleza então fechei tudo aqui esses aqui estão faltando são sinalizações que vai vindo aqui essa outra aqui essa primeira lâmpada deixa eu ver de onde eu vou puxar ela aqui vou puxar ela daqui então ela vai sair aqui isso aqui é a a boia a boia inferior então ela vai eu puxei ela daí ela vai vir esse alinhamento aqui vai descer vai vir aqui vai sair daqui e vai vir para cá está vendo pronto então sabe aquela boia que você compra que vem três fios é um comum em uma posição você transforma ela em boia inferior na outra posição você transforma ela em boia superior então a boia inferior ela fica fechada ela fica lá na caixa fechada então ela vai ficar nesse polo aqui quando ela passar para esse polo de cá que é esse que está aqui agora quando a gente ligar o comando você vai ver que ele vai tocar vai disparar uma sinalização porque significa que a boia lá no seu poço abriu por isso que a sua bomba não está funcionando então por isso que você vê esse monte de lâmpada aqui aí você fica meu Deus o cara falou que era um negócio simples olha o tamanho do comando mas você vai ver que no final é coisa simples e simples e também atirar você vai ver beleza já aqui esse daqui por exemplo aqui agora você podia optar falar assim eu quero sinalização de caixa cheia ou eu quero sinalização de caixa enchendo entendeu só que caixa enchendo você já tem a bomba funcionando você sabe que a caixa está enchendo então eu vou te dar uma sinalização de caixa cheia ou seja quando a boia está desligada a lâmpada está acesa porque a caixa lá em cima está cheia porque quando a boia está enchendo para essa lógica aqui você já tem a bomba funcionando então eu não vou deixar essa opção para você eu vou deixar a opção aqui então eu vou trazer ela para cá está vendo é que eu estou gravando a tela aí está o cabecinho fica passando esses bugs então eu vou vir com ela para o lado de cá e ela vai vir até onde até aqui pronto pronto então essa sinalização aqui vai ser de caixa opa só que aqui eu errei um negócio aqui está vendo isso aqui não é aqui essa lâmpada é aqui que vai ser uma lâmpada azul de caixa cheia e essa aqui é a sinalização sonora agora sim se não duas lâmpadas ligadas ainda bem que você está acompanhando está ao vivo beleza agora o que eu preciso eu preciso de dois blocos de desses dois blocos aqui de relé térmico então eu vou botar esse bloco aqui o primeiro bloco e o segundo bloco eu vou pôr aqui aí você vai me falar mas Luiz você não tem comando de potência para que você que esses dois blocos de térmico porque esses dois cidadões aqui esse térmico aqui aberto esse 97 98 aberto que vai representar o térmico da bomba 1 e esse outro aqui aberto porque ele aqui está aberto porque lá na sua bomba está o fechado certo lá na sua bomba está o contato fechado só que quando o contato fechado abre o contato aberto fecha entendeu então nesse bloco aqui lá no seu comando de potência da sua bomba tem dois desse tem um desse aqui aberto que é o 97 98 e tem um outro desse aqui vou até lhe mostrar aqui para você ver aqui um outro desse aqui 95 96 então esse aqui esse contato aqui ele está lá ele está grupado aqui nessa peça lá na sua bomba está certo então ele não vai estar representado aqui ele vai estar representado aqui é o contato aberto porque quando esse térmico abrir esse contato aqui vai abrir e esse aqui vai fechar então para essa lógica como eu ia precisar de muito mais contatos do térmico do relé térmico e o relé térmico só tem dois contatos então eu usei o contato aberto do relé térmico para ligar um contato auxiliar porque o contato auxiliar me dá mais contatos mais possibilidade entendeu então esse contato nessa lógica a gente não usa a gente usa esse aqui esse aqui ele vai ficar acoplado aqui beleza só para você entender depois você vai entender maravilha então já acabamos de colocar todos os componentes imagino que eu não tenha errado nada vou pegar aqui agora só os dois os dois pushbot aqui deixar dois pushbot aqui que seria da boia inferior e da boia superior deixa eu abaixar ele um pouco aqui vou pôr o nome dele em cima depois é isso aí calma parece que é complicado e você falou que era simples mas é simples você vai entender vamos partir então eu já enderecei a alimentação positiva ou seja fase neutro vou endereçar o disjuntor então o disjuntor ele é dtm que é disjuntor termomagnético e ele é o que ele é geral beleza beleza disjuntor geral quem que é esse aqui esse aqui logo no início eu falei para você que ele ia ser bi e quem é bi bi ele é boia inferior bi boia inferior e embaixo boia então o endereço é o de cima o de baixo é só o nome e esse outro aqui esse outro ele vai ser bs quem é bs é boia superior embaixo o nome dele é o que boia tá vendo eu repeti aqui opa eu repeti aqui boia e boia mas não tem problema nenhum porque o endereço é bi e bs que é boia superior e boia inferior agora aqui o que eu vou fazer vou endereçar esse aqui como boia como eu estou gravando a tela ele vai ser red ele vai ser vermelho vou desgrichar aqui e dizer que ele é bi e o nome que eu pus para ele só para saber quem é ele é boia pronto vermelho e esse aqui vai ser azul vai ser blue aqui e quem é ele ele é bs que é boia superior e embaixo boia também não tem problema nenhum boia e aproveitar e já vou dar nome para eles aqui então vou botar aqui boia inferior deixa eu colocar aqui a fonte deixa a fonte como 12 dá ok e dá um ok aqui e já deixa o nome aqui em cima para vocês saberem quando a gente estiver simulando e aqui eu vou dizer que ele é boia superior boia superior a fonte já fica gravada automático então pronto então aqui vai ser botão de boia inferior e aqui vai ser botão de boia superior beleza já está tudo certo como eu falei essa lógica você tinha deixa eu endereçar os térmicos para ficar então esse térmico ele vai ser o nome o endereço dele é E1 e qual é o nome dele da bomba 1 ele é B1 e o endereço desse outro aqui ele é E2 quem é E2 E2 é bomba 2 pronto já estão endereçados então como eu falei para você como eu falei no início você pediu um projeto simples você só tem as duas boias e o seu disjuntor e você tem uma boia inferior não importa se é lá no rio ou se é na caixa inferior e você quer jogar para cima da sua caixa da sua casa do seu sobrado então você tem uma boia lá no rio e uma boia em cima da sua caixa pronto acabou ou uma boia lá no rio e uma boia inferior ali onde a caixa a bomba traz do rio e joga ali na sua caixa então a boia do rio ou da sua caixa inferior é essa e a boia da caixa superior é essa daqui beleza vamos descer agora então agora eu vou endereçar aqui embaixo porque eu preciso desses endereços para fazer aqui em cima o fechamento então isso aqui eu vou dizer que ele é km1 km1 e quem é km1 km1 é b1 que é bomba 1 beleza e quem é essa outra bobina aqui essa outra bobina ela é km2 e quem é km2 km2 é b2 é bomba 2 pronto quem é essa outra bobina aqui essa outra bobina ela é km3 km3 e quem é km3 km3 ela vai ser um contator de selo ela é selo só selo então como eu falei potência é só esses dois aqui que depende do tamanho da sua bomba isso aqui é contatorzinho aqueles contatorzinhos pequenininhos que no caso aqui em São Paulo hoje 12 de 4 de 2020 custa 35 reais você vai precisar de 3 contatorzinhos o resto é esse sinaleiro aqui que se você quiser você nem coloca só que você também não tem informação nenhuma beleza e esse contator aqui quem que é esse contator é km4 quem é km4 km4 ele é e1 barra b2 porque ele é auxiliar de e1 aqui ó desse e1 tá vendo o endereço aqui ele é auxiliar de e1 e b2 por quê porque ele é auxiliar do térmico da bomba 1 e1 foi e1 que eu coloquei não eu errei e1 b1 não é e1 b2 não tá vendo b1 eu poderia errar aí que não tem problema mas fica feio o nome já esse aqui quem é esse aqui é km5 km5 e quem é km5 km5 é e2 barra b2 que é o térmico da bomba é o térmico 2 da bomba 2 pronto tá aqui tá bom vamos continuar endereçando aqui embaixo já então o que é isso aqui esse aqui é h1 ele é verde mesmo vai ser h1 e quem é h1 h1 é b1 ele vai ligar quando a bomba 1 estiver funcionando ou quando o comando da bomba 1 estiver funcionando e quem é esse aqui esse aqui é verde também é green quem é ele ele vai ser h2 e quem é h2 h2 é b2 vai ligar quando o comando da bomba 2 estiver ligado e esse aqui quem que é esse aqui é amarelo esse aqui é daqui é do térmico essa lâmpada vai ser amarela e esse aqui é um sinaleiro sonoro eles vão tocar quando o térmico da bomba 1 abrir ou seja quando esse térmico quando esse contato aqui fechar que esse contator ligar que aconteceu o milagre aqui que a gente vai ver mas quando esse contator ligar também ele vai ligar esse contator aqui dizendo que a bomba 1 abriu desligou porque o térmico abriu ou seja houve algum problema então quem que é esse aqui esse aqui vai ser h3 tá vendo como eu estou gravando a tela ele vai ser yellow vai ser amarelo e ele vai ser h3 h3 de quem de e1 barra b1 e aqui quem que é esse aqui é h4 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 de quem de e1 barra b1 e esse aqui esse aqui é h5 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 de quem de e2 barra b2 que é o térmico da bomba 2 e aqui h6 h6 de quem de e2 barra b2 que é a sinalização sonora de falha no térmico da bomba 2 e essa aqui agora essa aqui é vermelha essa lâmpada é vermelha mas quem é ela ela é h7 e ela é quem é ela é bi que é boia inferior tá vendo h7 vermelha de boia inferior é isso mesmo é vermelha de boia inferior não vou trocar aquela aqui vou botar ela clara aqui ou aqui meio meio clarinha assim pronto e aqui quem que é aqui é h8 e é o sinaleiro o sinaleiro sonoro da boia inferior aberta aqui como eu botei h8 de bi eu vou e eu coloquei lá em cima vermelha vou colocá-la vermelha também aqui pronto nossa pra mudar bom deixa ela vermelha beleza e aqui quem que é aqui vai ser o h9 e vai ser blue que é a caixa cheia h9 de bs que é boia superior essa sinalização de caixa cheia pronto tá tudo aqui ficou até colado aqui mas tudo bem tem problema não agora vamos endereçar aqui em cima saber quem são os endereços pra ver e aqui agora é a hora que não pode errar senão o comando não funciona então esse aqui vai ser 21 e 22 tá vendo outra coisa deixa eu cancelar aqui na hora que você for endereçar você tem que começar a contar porque cada contator desse aqui tem disponível 4 sim depende por exemplo se for um contator da stack quando você compra ele seco ele já vem com um contato que aí você pode escolher NA ou NF e em cima você pode pôr mais um bloco que vem 4 contatos pode ser 4 NA 4 NF 2 NA 2 NF 3 NA 1 NF enfim você escolhe a configuração então quando você for endereçar você tem que ter uma noção da quantidade de contatos você não pode sair botando contato depois você vai montar a loja e o contator não dá você tem que botar outro contator auxiliar do lado então vamos lá então esse aqui esse contato aqui é um contato fechado então ele vai ser 21 e 22 de KM3 dessa bobina aqui KM3 e aqui aí eu não posso errar tá vendo se eu quero que esse contator quando eu entrar feche aqui eu tenho que pôr esse endereço aqui KM3 selo então ele é KM3 e o nome dele que não tem importância mas para ficar certinho selo eu poderia colocar qualquer coisa aqui o que eu não posso errar é aqui tá bom então tá vendo esse contato tá aqui e esse aqui esse aqui é o selo desse contator então ele é 13 e 14 de KM1 KM1 e quem é KM1 KM1 é B1 pronto tá aqui beleza beleza vamos continuar aqui a linha quem é esse contato esse contato aqui ó é um contato também dessa bobina aqui ó de KM3 então eu vou dizer que ele é 23 e 24 de KM3 e quem é KM3 KM3 é selo pronto tá aqui beleza e quem é esse aqui esse contato aqui ó vai ser de KM4 aqui ó desse contator então eu vou dizer que ele é 13 e 14 já tá aqui ó ele é 13 e 14 já está ali de K KM4 e quem é KM4 KM4 é E1 barra B1 que é o auxiliado térmico da bomba 1 tá aqui beleza beleza e esse contato aqui esse contato é o selo desse contator então ele é 13 e 14 tá aqui tá certinho 13 e 14 de KM2 quem é KM2 KM2 é B2 pronto tá aqui B2 beleza quem é quem é quem é esse contato quem é esse contato aqui ó esse contato agora é dessa bobina aqui ó de KM1 como eu já usei 13 e 14 dele aqui ele vai ser 23 e 24 tá aqui ó de K KM1 KM1 e quem é KM1 KM1 é B1 é a bomba 1 tá aqui e esse contato esse contato é o selo dessa bobina então é 13 e 14 lembra que eu usei 23 e 24 pra usar o 13 aqui então ele é 13 e 14 já tá aqui ó de KM3 KM3 e quem que ele é ele é selo pronto tá aí beleza vamos fazer essa parte de baixo pra depois a gente seguir aqui marcando aqui tá bom então quem que é aqui ó esse contato aqui vai ser o bloqueio dessa bobina quando essa bobina estiver dentro ela impede que essa outra entre então esse aqui esse contato é bloqueio dessa e esse aqui é bloqueio dessa então um é contato da outra então esse aqui vai ser 21 e 22 aqui 21 e 22 de KM2 quem é KM2 KM2 é B2 pronto tá aqui ó o mesmo endereço tá vendo ó KM opa KM2 B2 e aqui é 21 e 22 só que é de KM1 tá aqui ó KM1 e quem é e quem é B1 pronto tá aqui KM1 B1 beleza e aqui aqui é um bloqueio desse contator quando ele entra ele também corta esse quando esse daqui entra esse não entra e nem esse ele tira esse daqui que tá dentro só que eu já usei o contato 21 e 22 dele aqui agora eu vou ter que usar aqui 31 e 32 31 e 32 de KM2 e quem é KM2 KM2 é B2 pronto beleza agora ficou faltando esses três contatos quem é esse contato aqui esse contato é o bloqueio do térmico quando o térmico abre o térmico da bomba 1 abre ele corta aqui então ele é 21 e 22 de KM4 lembra que KM4 eu não usei 21 e 22 eu só usei 13 e 14 KM4 e quem é KM4 KM4 é I1 barra B1 opa B1 B2 que é o térmico da bomba 1 tá aqui beleza e esse aqui quem é esse aqui é o bloqueio do térmico da bomba 2 então quando o térmico da bomba 2 abre ele fecha isso aqui esse contato entra abrindo aqui e aqui então aqui é 21 e 22 de KM5 que eu não usei ainda 21 e 22 de KM5 KM5 e quem é KM5 KM5 é E2 barra B2 que é o térmico da bomba 2 e esse aqui também é KM5 só que agora é 31 e 32 de KM5 porque 21 e 22 eu já usei 31 e 32 de KM5 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 quem é KM5 E2 barra B2 pronto tá aqui então se eu não errei tá tudo endereçado agora esse endereço aqui ó do térmico da bomba 1 então tem que ter esse mesmo endereço E1 B1 então aqui tem que ser E1 o endereço que é pra funcionar pelo bloco E1 e aqui embaixo o nome B1 bomba 1 poderia ser tudo bomba 2 bomba 3 mas e esse outro aqui esse outro aqui é o outro endereço do segundo térmico é E2 que é o térmico da bomba 2 e o nome aqui B2 pronto bomba 2 beleza beleza agora eu preciso marcar aqui ó esses 4 contatos primeiro é o contato que vai alimentar a lâmpada da bomba 1 então na bomba 1 eu já usei o que aqui ó eu já usei o 13 e 14 desse contator o 21 e 22 e o 23 e 24 então me sobra pra aqui o 33 e o 34 33 e 34 está vendo de KM1 quem é KM1 KM1 é B1 pronto então significa que esse sinaleiro verde vai acender quando o comando aqui tiver energizado e provavelmente pode ser que a bomba esteja ligada se tivesse um comando de potência eu ia mostrar pra vocês que as vezes o comando auxiliar está ligado mas não necessariamente o motor está funcionando porque o disjuntor que alimenta o motor pode estar desligado mas nesse caso aqui é só lógico então quando esse sinaleiro acender é porque esse comando está ligado então parte do princípio que a bomba está funcionando e aqui aqui é a bomba 2 é dessa bobina aqui quando essa bobina entrar esse sinaleiro verde aqui vai ligar informando que o comando da bomba 2 está energizado como dessa bobina eu só usei o 21 e 22 aqui e não usei mais nenhum contato a não ser o 13 e 14 então eu vou pôr aqui o 23 e 24 de Km2 23 e 24 de Km2 e quem é Km2 Km2 é B2 que é a bomba 2 e agora Luiz sobrou essas duas sinalizações do térmico sinalizações do térmico da bomba 1 aberta e sinalizações do térmico da bomba 2 quem vai fazer essa sinalizações do térmico da bomba 1 é Km4 e o térmico da bomba 2 é Km5 bom de Km4 eu usei o que? eu usei o 21 e 22 aqui e o 13 e 14 aqui então aqui em Km4 eu vou usar o 23 e 24 de Km4 pronto então Km4 quem é Km4? Km4 é E1 barra B1 pronto então quando o térmico da bomba 1 abrir vai abrir esse contato fechar esse e fechar quando o térmico da bomba 1 abrir primeiro eu cliquei aqui ele vai ligar aqui quando ele fechou aqui fechando aqui ele liga essa bobina essa bobina entrando ao mesmo tempo que eu vou falar pra você acontece ao mesmo tempo abre esse contato fecha esse contato e fecha esse contato desligando a bomba 1 e colocando uma sinalização automaticamente a bomba 2 vai entrar isso aí a gente vai ver e agora aqui aqui a sinalização do térmico da bomba 2 aberto que vem de Km5 Km5 eu usei o que? eu usei de Km5 só dois contatos fechados 21 e 22 é 21 e 31 então eu vou usar aqui 13 e 14 aqui 13 e 14 de Km5 já está aqui então eu uso aqui 13 e 14 de Km5 e quem é Km5? o Km5 é E2 barra B2 pronto bom pessoal se eu não errei vai ter que funcionar tudo certinho e se eu errei estamos fazendo ao vivo a gente vai ter que corrigir então deixa eu tirar aqui essa grade que eu gosto que fique limpo deixa eu gravar deixa eu habilitar aqui a simulação e agora deixa eu falar para vocês quem não conhece como funciona esse pushbota aqui esses dois pushbota eles são tanto são pushbota ou seja você aperta ele liga você tira o dedo ele solta como também podem ser retentivo ou seja você clica em cima está vendo aquele mudou de posição aqui você clica em cima arrasta e solta fora ele fica retentivo é o que vai acontecer aqui do mesmo jeito é a boia superior isso aqui representa a boia inferior isso aqui representa a boia superior a boia superior para ligar o que a gente vai fazer simular o que a boia faz o que a boia faz a boia fecha então quando a boia fecha a gente segura e solta fora ele fica retentivo aqui está vendo você está vendo que ele os dois a boia inferior que é essa vermelha quando eu ligar de propósito eu não vou fazer a troca então ele vai de cara já disparar um alarme aqui informando para você que a sua boia está aberta então eu não sei o que houve a fiação quebrou isso a fiação quebrou um fio só porque se quebrar o fio que alimenta a sinalização não vai funcionar mas digamos que faltou água lá na sua caixa inferior vamos partir desse princípio e a boia está aberta então a bomba não vai funcionar porque você tem uma sinalização já a boia superior quando eu ligar se a boia inferior estiver ligada porque só vai entrar a sinalização na boia superior se a boia inferior estiver ligada quando a boia quando eu ligar o comando que a boia inferior estiver habilitada para funcionar e a boia superior não estiver ligada a lâmpada vai estar sempre azul essa lâmpada aqui informando que a sua caixa está cheia quando a boia quando a boia pedir a caixa pedir água qualquer boia ligar a bomba aí apaga a lâmpada porque você vai ver a bomba funcionando significa que a caixa está enchendo a hora que a bomba está parada a lâmpada azul está acesa no seu painel dizendo que a sua caixa está cheia nesse caso eu bolei essa lógica beleza por outro lado é o seguinte essa lógica aqui ela funciona com um pulso só você está vendo que não tem outro tipo de botão você só tem um disjuntor e as duas boias conforme você tinha ou você tem no seu sítio na sua fazenda na sua casa na casa do seu pai interior da Bahia Maranhão Ceará enfim aonde você está vivendo então você só tem essas duas boias e você me impediu para automatizar sua bomba não queria nenhuma outra coisa eu só coloquei esse monte de sinalização para você ver que é legal mas se você não quiser você corta simplesmente daqui daqui para trás e você não tira tudo isso você tira toda essa linha e deixa seu contator só funcionando daqui para trás tira isso aqui tira isso aqui pronto acabou só não pode tirar esse aqui esse aqui se você cortar você traz ele para cima desse contator e alimenta só daqui para cá talvez eu possa até fazer isso depois no final se você quiser e não grava e na saída eu não gravo para você ver que se você não quiser você tira tudo isso fala não Luiz eu não quero esse monte de sinalização eu só quero as bombas funcionando eu posso até desmanchar e depois eu não gravo na saída e ele fica normal beleza então o que acontece você dá um clique vai entrar a bomba 1 fecha tem que segurar quando você der o clique tem que segurar porque se não segurar ele troca aí entra a bomba 1 que é o contator 1 vai entrar o contator 1 e o contator 3 que é selo você está vendo que o contator 3 ele está sendo alimentado por cá e o 1 e o 2 é por aqui então entra a bomba 1 e o contator 3 que é de selo quando a caixa encher que fizer isso aqui desligar sai a bomba 1 que é o contator 1 e fica o contator 3 quando a bomba ligar de novo fizer isso aqui aí a próxima já entra a bomba 2 e quando ele entra ele desliga o 3 para que? para na próxima partida entrar 1 e aí fica assim a bomba 1 entrou saiu entra a bomba 2 saiu entra a bomba 1 saiu entra a bomba 2 saiu entra a bomba 1 e fica nessa brincadeira e aí quando acontece se a bomba 1 estiver dentro e abrir esse térmico automaticamente entra a bomba 2 instantâneo desliga 1 entra a 2 eu não gosto desse tipo de partida porque por causa do golpe de R8 quem acompanha o canal já sabe como funciona eu prefiro uma temporização sair uma bomba abre uma temporização para depois entrar a segunda bomba só que nesse caso aqui como eu falei é um comando muito simples simples mesmo então para você que não talvez não tenha conhecimento ou não quer investir muito eu desenvolvi essa lógica tá bom onde é aplicado isso aqui se você está puxando a água do seu poço se você está só pegando a água da sua caixa inferior e está jogando em cima do seu sobrado aí vai funcionar perfeitamente porque a troca de bomba num caninho de 1 polegado de 3 quartos não vai ter golpe quase nenhum agora se você vai usar uma lógica dessa para alimentar um prédio de 30 andares 40 andares onde a bomba está jogando água com tubulação de 2,5 3 polegadas imagina uma coluna dessa de água subindo para de subir começa a descer e a outra bomba tem que empurrar ela de volta aí a corrente de partida dessa segunda bomba é muito alta por isso que tem que ter uma temporização para a segunda bomba entrar mas para fazer sítio sobrado show de bola vamos lá então vamos habilitar deixar de falar e ver se funciona então deixa eu desabilitar aqui perceba que eu vou ligar o disjuntor o que vai acontecer aproveitei para tomar uma água então nesse momento seu sistema já não funciona eu vou tentar ligar a boia superior aqui está vendo por quê? porque a sua boia inferior está aberta está aqui a boia inferior aberta então seu sistema não vai funcionar por isso que eu lhe falei esse monte de lâmpadas parecendo uma árvore de natal mas tudo isso é sinalização é informação no seu quadro então vamos fazer o que? vamos habilitar a boia inferior para poder a bomba funcionar pronto cliquei em cima arrastei e soltei está vendo? ele mudou saiu da falha que estava vindo para cá alimentar a lâmpada ele saiu da lâmpada agora e está parado aqui e agora nesse momento é a sua boia superior que está dizendo que a sua caixa está cheia está vendo? o sistema desligado o seu sistema desligado você tem uma lâmpada azul na porta do painel informando que a sua caixa está cheia é lógico que a gente não ligou a bomba ainda mas essa situação vai acontecer quando sua caixa estiver cheia então agora vamos ligar a bomba perceba vai entrar se eu não errei nada vai entrar KM1 e KM3 quando a bomba encher a caixa abrir vai ficar KM3 porque perceba agora quem está aberto fechado é esse contato permitindo que entre KM1 quando KM1 entrar ele vai ligar aqui KM3 KM3 vai entrar vai desligar aqui e fechar aqui esse contato aí você fala ele vai fechar aqui porque não entra esse contator porque quando ele entra ele corta aqui lembra que um corta o outro então perceba vou ligar agora a bomba 1 e vai ligar esse sinaleiro aqui e o LED vai apagar porque a caixa vai estar enchendo então perceba tá vendo então eu liguei aqui KM1 então nesse momento eu liguei não a sua boia você só tem duas boias que é inferior e superior então a boia superior pediu água a caixa lá em cima esvaziou pediu água entrou a bomba 1 e o contator de selo você perceba que ele abriu aqui já fechou aqui e o LED informando que quem tá ligado é a bomba 1 e o azul apagou por quê? porque a caixa tá enchendo beleza a caixa tá enchendo aí encheu a caixa perceba a caixa encheu com a bomba 1 a bomba 1 que tava enchendo pronto a caixa tá cheia o LED azul tá aqui informando que a caixa tá cheia e o contator de selo tá preparado aqui pra na próxima entrar a bomba 2 tá vendo? só que na próxima agora que a bomba 2 entrar ela vai desligar aqui a bomba o contator de selo pra quê? pra na próxima partida ser a bomba 1 vamos ver? então agora vai entrar a bomba 2 que a caixa esvaziou pediu água de novo a caixa lá de cima cliquei soltei fora agora tá vendo? entrou a bomba 2 e ele já desligou aqui tá vendo? ela cortou aqui cortou aqui então a bomba 1 desligou e tá preparado pra na próxima partida entrar a bomba 1 beleza? então a bomba 2 tá trabalhando encheu a caixa tal abriu bom voltou a informação na porta do painel porque sua caixa superior tá cheia e aí vai ficar assim pediu entrou a bomba 1 a bomba 1 entrou encheu saiu entrou de novo foi a bomba 2 perceba bomba 1 e bomba 2 aí saiu entrou de novo entrou a bomba 1 aí a bomba saiu entrou de novo agora já é a bomba 2 e vai ficar nessa brincadeira bomba 1 e bomba 2 porque você tem duas bombas pessoal quando você tem duas bombas instaladas não é legal você deixar 10 dias 15 dias a água parada dentro de uma bomba além do mais a bomba não fica instalada num lugar quente é sempre num lugar úmido tomando aquele tomando aquela umidade ali aquilo vai minando o isolamento o ideal é que as duas bombas trabalhem e nesse sistema aí ela trabalha cada partida se suas bombas se suas bombas trabalharem mil vezes durante o dia cada uma trabalha 500 se trabalhar 10 cada uma trabalha 5 não é melhor do que não trabalhar nenhuma você ter as duas bombas funcionando beleza então você entendeu já como funciona a bomba 2 bomba 1 bomba 2 e se você der um toque soltar vai ficar trocando de bomba por isso que a caixa a boia ela liga e segura agora beleza está funcionando a bomba 1 está certo só que agora houve um problema no térmico sei lá a bomba estava funcionando ou travou ou a tensão caiu e a corrente aumentou aí o relé térmico entendeu que a corrente subiu acima do que você programou e desligou a bomba olha o que vai acontecer mais uma vez se eu não errei vai entrar vai sair a bomba 1 e entrar a bomba 2 automaticamente vai disparar onde? vai disparar aqui esse alarme informando que a bomba 1 saiu e entrou a 2 porque houve um problema no térmico se eu não errei você está vendo aqui saiu da bomba 1 entrou a bomba 2 você tem uma sinalização verde dizendo que é a bomba 2 que está ligada mas ao mesmo tempo você tem uma sinalização sonora na porta do seu painel informando que o térmico da bomba 1 está aberto por isso está funcionando a bomba 2 e agora Luiz como funciona vai ser a bomba 1 a 2 que vai ficar funcionando até você resolver o problema por quê? porque de repente você não está presente você saiu foi na cidade você é num sítio ou até mesmo é na cidade mas a pessoa responsável não está aí e o sistema não pode parar é por isso que vai ficar desse jeito então a bomba 2 entrou para fazer o serviço que a 1 estava fazendo e saiu pronto a bomba 2 saiu mas o sistema a informação está aqui porque o térmico está aberto aqui o térmico abriu ele fechou o contato aqui lembra que eu falei para você que esse contator 1 entrando ele cortava a bomba 1 e habilitava aqui para quê? para fazer essa função aqui que quem fazia era a bomba 3 era o contator e fechou aqui a sinalização e aí a caixa pediu água de novo quem entra? a bomba 2 a bomba 2 encheu a caixa e saiu a caixa pediu água de novo quem entra? a bomba 2 por quê? porque a 1 está com problema e a sinalização continua na porta do painel mas o teu sistema não parou está funcionando a caixa encheu e a caixa esvaziou e pediu água de novo aqui a caixa cheia está vendo a informação aqui esvaziou e pediu água de novo e a bomba 2 e fica assim até que solucione o problema aí vem o curioso em vez de desligar o sistema e lá vem o que houve na bomba ele simplesmente chega aqui e aperta em cima do relê não acontece nada a bomba 2 vai ter que terminar o trabalho dela e aí só na próxima partida que entra a bomba 1 beleza? então a bomba 1 entrou terminou o trabalho dela saiu e agora entrou a bomba 2 só que agora o problema no térmico foi na bomba 2 a bomba 2 estava funcionando e houve o mesmo problema ou sei lá o que houve o térmico da 2 abriu olha o que aconteceu aqui entrou a bomba 1 automático instantâneo conforme foi com a 1 quando a 2 entrou a 1 entrou para fazer o trabalho que a 2 estava fazendo sinalização aqui de bomba 1 energizada mas aqui o relê térmico da bomba 2 funcionando informando na porta do painel que o sistema está parado que a bomba 2 está abriu a bomba 1 está trabalhando porque o térmico da 2 abriu e agora Luiz vai ficar do mesmo jeito a caixa encheu a bomba 1 terminou de fazer o serviço que a 2 estava fazendo e saiu está vendo a informação veio para a porta do painel caixa cheia mas ao mesmo tempo você tem alguma coisa te informando que o térmico da bomba 1 da bomba 2 está aberto e agora quem vai entrar sempre é a bomba 1 olha lá a bomba 1 entrou está enchendo a caixa encheu a caixa a bomba 1 saiu a caixa a caixa pediu água de novo a bomba 1 voltou a entrar novamente a caixa encheu a bomba 1 saiu está vendo tudo continua do mesmo jeito a caixa esvaziou a bomba 1 entrou e fica assim do mesmo jeito aí veio o curioso em vez de fazer o processo correto desligar o disjuntor ele simplesmente sentou o dedo no térmico aqui rearrumou o térmico não acontece nada a bomba 1 vai ter que terminar o trabalho dela só que ela também habilitou agora o contator 2 por que? o contator 3 de selo porque agora a próxima partida vai ter que ser a bomba 2 porque não é depois da bomba 1 não é a bomba 2 é mas ela terminou o trabalho dela saiu o contator de selo ficou armado para preparar para a bomba 2 entrar a iluminação está aqui na porta do painel te avisando que a próxima partida vai ser a bomba 2 e aí na próxima partida a caixa pediu água de novo bomba 2 e desligou a bomba 3 e aí vai ficar assim a bomba 2 saiu pediu água entra a bomba 1 a bomba 1 encheu saiu a caixa pediu água de novo entra a bomba 2 e vai ficar desse jeito aí beleza pessoal? então era isso que eu queria mostrar para vocês assim eu vou desmanchar aqui o comando para você ver que também funciona só para você entender você fala para mim Luiz eu não quero nada disso eu só quero as duas bombas funcionando e o disjuntor e a minha boia pronto eu vou desmanchar aqui para você ver que funciona também só que você vai ter vai perder todas essas informações aqui eu vou desmanchar não tem problema depois na hora de sair como está gravado na hora que eu for sair eu não gravo e aí ele deixa tudo isso olha só presta atenção como é fácil isso aqui pronto deixa eu tirar isso aqui tirar a boia tirar a boia tirar a boia pronto para cá deixa eu dar pronto tira aqui tirar isso aqui ah não puta o contator eu não podia tirar eu tirei o contator que droga mas tudo bem eu só ponho o contator aqui do lado que besteira que eu fiz eu não podia ter tirado o contator deixa eu habilitar logo aqui cadê habilitar a grade aqui para facilitar para trabalhar eu tirei o contator e não deveria ter tirado deixa eu botar o contator que era para tirar sinalização mas tudo bem não tem problema tá aqui vou botar então esse aqui quem é esse é KM5 eu faço de novo aqui KM5 e ele é E2 barra B2 pronto é simples simples eu só preciso botar agora o outro térmico o outro botão os dois botões do térmico aqui térmico da vua 1 térmico da vua 2 pronto e aqui quem que é aqui é E1 aqui é E1 E1 B1 tá vendo podia ter poupado todo esse trabalho e aqui quem que é aqui é E2 B2 que é da vua 2 pronto deixa eu alimentar aqui agora fazer as alimentações pronto fazer a alimentação deixa eu puxar aqui agora o neutro já para fazer a alimentação só para você ver que aquilo ali é só informação para você mas se você não quiser ela fala eu não quero nada disso amigo eu não quero esse negócio aí eu não quero esse bagulho eu quero minha coisa funcionando deixa eu tirar essas duas pontinhas aqui essas outras pontinhas aqui e puxar a alimentação aqui ó para você ver pronto aqui a gente mata a cobra e mostra o pau não tem esse negócio de falar não só falar não tá aqui pronto e agora deixa eu ligar aqui o térmico pode ficar ali porque depois eu vou habilitar não vou gravar não sou doido de gravar se eu gravar eu perco tudo aquilo que eu fiz tirar a grade pronto é aí simples 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 você só tem nesse caso aqui você vai precisar dos dois dos dois contatores só para você fazer essa lógica aqui para ter a troca automática mas você não tem nenhuma sinalização funciona perfeitamente do mesmo jeito vamos habilitar aqui vamos habilitar vamos ver se funciona mesmo eu só estou mentindo aqui ó tá aqui ó então vamos habilitar aqui ó a sua boia inferior senão o sistema não funciona nesse momento você já viu que estaria tocando aqui uma lâmpada no sinal dele não tá porque você disse que não quer tá aqui vamos habilitar a boia superior a inferior e vamos ligar a sua bomba olha lá entrou a bomba 1 está funcionando a bomba 1 do mesmo jeito mesmo sistema aí saiu encheu a caixa você não sabe se a caixa está cheia ou nada entrou de novo entrou a bomba 2 está aqui a bomba 2 e desligou o contator de selo aí encheu a caixa saiu a bomba 2 entrou a bomba 1 está aqui ó entrou a bomba 1 encheu a caixa saiu a bomba 1 mas o contator de selo ficou preparado para entrar a bomba 2 pediu água de novo entrou a bomba 2 saiu entrou a bomba 1 e vamos fazer os testes agora a bomba 1 está dentro aí abriu o térmico aqui ó abriu o térmico olha o que acontece entrou a 2 instantâneo e você não sabe não tem sinalização nenhuma a bomba 2 entrou você nem sabe se a 1 está ligada você nem sabe se a bomba 1 vai estar ligada se você não sabe disso a partir de agora até que você descubra só vai ficar funcionando a bomba 2 porque você não tem nenhuma sinalização você disse para mim que não queria aquela frescura só queria os contator ligados está aí agora então a partir de agora saiu a bomba 2 entrou a bomba 2 saiu a bomba 2 entrou a bomba 2 saiu a bomba 2 entrou a bomba 2 até que você descubra por que só a bomba 2 está funcionando a bomba 1 está mas você disse que não queria iluminação nenhuma não queria nada aí se você descobrir e aí você vir aqui e rearmar não adianta nada a bomba 2 vai ter que terminar ela termina aí sim na próxima saída agora entra a bomba 1 tá bom aí a bomba 1 entrou saiu agora vai entrar a 2 aí do mesmo jeito a 2 trabalhando o térmico abriu entrou a bomba 1 instantâneo tá vendo e a partir de agora só a bomba 1 você não sabe saiu a bomba 1 entrou a bomba 1 saiu a bomba 1 entrou a bomba 1 saiu a bomba 1 entrou a bomba 1 beleza você entendeu então sinalização aquele monte de lâmpada aí do mesmo jeito a bomba 1 está trabalhando se você rearma o térmico não acontece nada só habilita para na próxima entrar a 2 a bomba 1 tem que terminar o trabalho dela aí quando ela sair na próxima aí vai entrar a 2 e aí agora vai ficar 1 e 2 tá vendo opa 1 tem que segurar aqui senão ela não entra entrou a 2 saiu entrou a 2 de novo beleza se a boia inferior abrir que é essa boia aqui se faltar água a 1 está trabalhando faltou água a próxima agora quando a água voltar já é a 2 olha lá entrou a 2 do mesmo jeito se a 2 estiver trabalhando e faltar água ou seja a caixa estiver pedindo água e faltar e for a boia quem vai ficar ligando agora já é a boia inferior não é a caixa não é a boia superior porque a caixa lá em cima não encheu quem está fazendo a verde abastecer e desabastecer é a caixa inferior porque ela não está tendo água o suficiente então quando ela aí ela está a bomba 2 é quem está funcionando mas aí faltou água no meio desligou só que a caixa a boia lá de cima não fechou não abriu porque está faltando água agora a caixa volta agora quem volta é a bomba 1 aí faltou água na bomba 1 desligou a caixa a boia inferior a caixa a boia inferior quem volta é a 2 viu quem fica trocando então tanto faz uma dessas duas boias aqui pode ficar ligando desligando o sistema beleza então era isso que eu queria mostrar para você pessoal que funciona é simples está vendo como é simples você tem o que lembre-se que a lógica das bombas está sendo feita na parte de baixo aqui está vendo abaixo do disjuntor e abaixo das boias e a parte de selo aqui mais os dois contatores aqui outra coisa também vou fazer melhor ainda para você ver que o negócio funciona aí você diz para mim Luiz eu não quero que troque de bomba eu não quero que se o térmico desarmar troque de bomba eu quero um negócio simples Luiz simples eu só quero que troque de bomba eu vou ficar de vez em quando eu dou uma olhada para ver se parou se o sistema parar eu vou lá ver o que foi beleza vou desmanchar aqui ainda para você ver vou desabilitar você vai ver aí você diz ah não quer não então você não quer maravilha aqui vamos lá tira isso aqui 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 opa vou gravar na tela está complicado então vamos lá tira isso aqui tira isso aqui quero tirar isso aqui que eu vou ter que fazer de novo tira isso aqui tira isso aqui tira isso aqui tira isso aqui enfim tira toim aqui mais certo injício esse contato aqui eu tiro tira em filtros k tira este contato aqui Tira esse 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 aqui Estou gravando a tela Bom, deixa eu chegar Deixa eu abrir aqui a grade Que fica melhor para visualizar Deixa eu puxar para cá Pronto Aqui agora Então vamos lá Vamos mostrar para você Que funciona Aqui amigo Funciona do jeito Que o cliente quer Deixa eu tirar essa linha aqui Opa Tirar essa linha aqui Aqui quem manda é o cliente Quem paga é quem diz Como que é que funcione Pronto Agora deixa eu só habilitar aqui Bota esses pontinhos aqui Para dizer que isso aqui é uma conexão Senão não funciona Beleza Aí Deixa eu ligar aqui O neutro Já aqui embaixo E o neutro Deixa eu tirar aqui Nesse caso aqui Tirar essa conexão aqui Para ficar bonitinho Beleza Deixa eu fazer essa conexão aqui Fazer essa outra aqui Fazer essa outra aqui E aqui Opa Não precisa fazer isso Ela só conecta aqui Pronto E agora puxar daqui Aqui não Aqui está errado Você é doido? Isso aqui não é assim não Você quer quebrar minhas pernas? Aqui não é assim não E aqui também não é assim não Aqui é assim Aqui é desse jeito E aqui é desse jeito Ah O que ficou feio Espera aí Aqui Desce direto Fica mais bonitinho Assim Sem medo E aqui é assim Pronto Está vendo? Aí você disse para mim Luiz Eu quero Só trocar de bomba Um em outro Em outra Se quebrar Se a bomba parar Eu vou ter que resolver Eu vou ver que vai faltar caixa Eu vou ver porque o sistema parou Acabou Se você fizer isso aqui E sua bomba parar Ele vai ficar trocando de bomba Então o que acontece é o seguinte Você não vai ter água na sua caixa Porque olha só o que vai acontecer Então vamos lá Habilitar aqui Deixa eu desabilitar aqui A simulação Para você ver o que acontece Vamos lá Então vamos habilitar aqui Disjuntor E caixa Boia inferior Pronto Habilitei banho inferior Agora eu vou ligar A bomba 1 Liguei a bomba 1 Está vendo? Está funcionando na bomba 1 aqui Beleza? Bomba 1 Bomba 1 está funcionando Maravilha Aí a caixa encheu Ficou preparada Aí a caixa pediu água de novo Entrou a bomba 2 Beleza? Está funcionando na bomba 2 Maravilha Aí a caixa esvaziou A caixa pediu água de novo Está funcionando Bomba 1 Só que agora Digamos que tenha térmico Ou então que não tenha térmico Seja disjuntor Queimou a sua bomba 1 Não importa A bomba 2 não vai entrar Porque para a bomba 2 entrar A caixa lá em cima Tem que encher Para a boia desligar E ligar de novo Se a bomba 1 queimou Parou de funcionar Você vai ficar sem bomba Porque essa lógica Ela precisa que a caixa encha Para poder a boia desligar E fazer a lógica trocar Se você não fizer a lógica trocar Não vai funcionar Então essa lógica Do jeito que está aí O que você está vendo Só vai funcionar Quando as duas bombas Estiverem funcionando Se uma das bombas parar Pronto Perdeu Você vai ter que ficar ligando Na mão as bombas Até as duas voltar a funcionar Porque quem depende Dela funcionar É a boia lá de cima A boia superior Essa boia azul aqui Está vendo Ela tem que A caixa tem que encher Para desligar Ligar a bomba 2 Aí a caixa enche Ela desliga Aí a caixa esvaziou Ela liga de novo A bomba 1 Aí a caixa encheu Ela desliga Aí a caixa esvaziou Ela liga de novo A bomba 2 Mas tem que estar Tendo água na caixa Que é a água Que faz ligar E desligar Se não tiver água Por exemplo Ela pediu aqui Está habilitado aqui Para a bomba 2 Ligar Aí a bomba 2 Deu um Prá Pronto Pifou Se não chegar a água Lá em cima Não vai trocar para 1 A não ser que você fique Subindo lá na caixa E mudando Suspendendo a bomba Por exemplo Está na bomba 1 Queimou a bomba 1 E a sua caixa é no piso Você está pegando lá Do rio para o piso Puxando água Com a caixa no piso Então queimou Uma das bombas Aí você trocou de bomba Você tirou aquela bomba Então o que você faz Para ligar Você Abaixa a boia Aí o comando Vai trocar Se estava na bomba 1 Vai para a bomba 2 Se estava na bomba 2 Vai para a bomba 1 Aí quando encher a caixa De novo Que o comando desligar Você vai olhar Faltou água Você abaixa a boia E suspende de novo Para que? Para entender Para o comando entender Que a caixa encheu E esvaziou E pediu água de novo Porque se não for desse jeito Não vai trocar de boia Mas você entendeu Que funciona? Por isso que eu te falo Então você vê Toda aquela parafernália É para que? Para você ter Um mínimo de conforto Mas se você não quer conforto nenhum Desse jeito também funciona Olha lá Bomba 2 funcionando A caixa encheu Saiu Entrou bomba 1 A caixa encheu Saiu Entrou bomba 2 Beleza pessoal? Eu não vou sair aqui agora Porque como eu estou gravando a tela Estou fazendo um vídeo para vocês Quando eu terminar de gravar Que eu encerrar Aí na hora de sair Eu peço para não gravar E a lógica volta todinha O que era antes Tá bom? Pessoal Muito obrigado Você que ficou até o final Se você está chegando pela primeira vez Seja bem-vindo Seja bem-vinda Se achar que vale a pena Dê um joinha aí Dê um ok Se não for inscrito E vale a pena Se inscreva no canal Aqui no canal Você pode voltar aí na aba de vídeos Tem 70 Se eu não me engano 75 vídeos Tem todo tipo de partida Nesse segmento aí Usando cá de cima Estrela, triângulo, compensadora Comando simples Reversão Motorismo O que você imaginar O que você imaginar Tem de partida E se não tiver A gente faz também Beleza? Se conhecer algum amigo Participa de algum grupo Compartilhe o vídeo no grupo Indique o canal Para um amigo aí Vamos crescer juntos Dá uma força para a gente aí Tá bom? Valeu? Muito obrigado Eu só quis mostrar para você Que tem jeito de você fazer Sua bomba funcionar Você só precisa escolher Como você quer Do mais econômico Que é esse aí Até um pouco mais Digamos que jeitoso Um pouco mais jeitoso Com mais sinalização Você vê que aquele monte de lâmpada Que tem lá Não é frescura Aquilo ali é informação para você Imagine agora Como é que faz aí Para você saber Se o motor queimou Se não queimou Entendeu? Então você viu as três etapas Um abraço a todos Fiquem com Deus E até a próxima Vou desabilitar aqui Fechar o vídeo E depois eu volto Tudo normal Valeu pessoal Muito obrigado mesmo Hein